Apesar de manhã chuvosa, o dia 25 de Abril foi marcado por uma corrida e caminhada em Macedo Cavaleiros. Apesar de não terem participado todos os inscritos, a afluência foi grande. Foi a segunda edição da corrida e caminhada da liberdade em Macedo Cavaleiros, 25 de Abril. Estavam inscritos na corrida 150 atletas, participaram 70 devido às condições climatéricas adversas. 25 de Abril é uma data marcante para Portugal e nada melhor que comemorar este dia a praticar desporto. Todos unidos para correr, outros caminhar. O importante foi que saíram para a rua, calçaram os ténis e vestiram a camisola da liberdade. Também é uma prova jovem, com pouca afluência, mas tiveram presentes 12 miúdos. Tivemos também uma caminhada com 150 participantes. Apesar de tudo, o balanço foi positivo. Este ano procurou-se inovar e introduzimos no circuito um percurso com 10 quilómetros que integrava também o Campeonato Distrital de Estrada da Associação de Atletismo de Bragança. Correr é liberdade, desporto é liberdade. Foi a mensagem que deixou o Presidente da Câmara Municipal de Macedo Cavaleiros. O desporto significa exatamente isso, liberdade. Quando a gente corre, corre sem limites. Portanto, nós temos que associar o bem-estar, a saúde, à liberdade. Portanto, é isso que significa. Corrida da liberdade, no fundo, é mesmo isso. É correr livremente. As comemorações continuaram durante a manhã, com a sessão solene e a entrega de prémios.